O que teria originado aí? A gente vai ter que fazer verificações junto com moradores do incêndio para saber qual foi a origem do incêndio. Mas a gente não teria esquecido do incêndio. A gente teria relatado que teria esquecido do problema. É uma causa comum do incêndio? Uma causa muito mais comum do que a gente imagina. A gente percebe que muitas pessoas saem e deixam uma panela no fogo e tendem que voltar rapidamente para casa, mas não dá tempo de retornar, ocasionando um incêndio. Capitão, o que a tenente falou ali? O senhor falou para a senhora? Ele teve queimaduras leves porque tentou sair de casa rapidamente. E sobre os animais? Os animais nós encontramos os gatos da senhora que reside no pavimento inferior do sobrado e eles estão bem. Mas o senhor, o ferido ali, estava na casa e não contou nada aqui? Não, para nós ele não compartilhou porque a gente não busca esse tipo de informação no momento do atendimento. O imóvel ali corre risco, o prédio ao lado chegou a ser evacuado? A gente evapoiou uma parte da população que estava na edificação ao lado, mas não há perigo para edificação. Uma parte que o decorpo se deslutou da parede, mas foi super normal. A edificação total é abaixo de cima, todo o telhado, né? A edificação superior do imóvel vai ser danificada assim. Os moradores de baixo, como que não moram lá então? Não tem problema. Nesse momento eles estão fora da residência, houve danos, mas eles vão precisar restaurar um novo. Capitão, até mesmo que deu para ver, além do atendimento a chamas, vocês também tem que fazer um trabalho de atendimento às pessoas que moram ao lado, que deixaram familiares aqui, chegam desesperados, né? Têm que saber conversar, pedir calma a essas pessoas, né? Isso, a gente sempre pede que a pessoa que está passando por um evento crítico, que ela mantenha a calma, por mais desesperadora que seja a situação, para que a gente possa ajudar eles o mais rapidamente. Porque quanto mais nervosa a pessoa fica, muitas vezes ela acaba prejudicando menos trabalho, querendo entrar na área e correndo perigo dessa maneira. Quais foram os danos ali nesse incêndio? Apenas danos materiais, a parte imóvel da residência, o imóvel, né, que foi totalmente destruído, a parte superior, mas a parte inferior vai dar para os moradores retornarem para casa. Sous-titrage Société Radio-Canada